Oi, oi minha gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e essa é a segunda parte da videoaula do nosso querido Polvinho. Essa videoaula eu vou ensinar o enchimento e o bordado do rostinho, tá? Então, sem mais enrolação, quem gosta desse tipo de vídeo já deixa o joinha pra me ajudar, compartilha com a amiga crocheteira e pode comentar. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então, minha gente, essa videoaula é a continuação da videoaula anterior, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês, tá bom? E hoje, então, nós vamos fazer o enchimento do polvinho. Eu vou ensinar pra vocês a quantidade certinha, tá? Do enchimento e vamos bordar o rostinho do polvinho, tá bom? Então, vamos começar pelo enchimento, né? Como é que a gente faz? Como é que eu faço pra encher? Pego a fibra, eu estico ela um pouquinho, né? E eu vou virar o meu polvinho aqui e vou colocando a fibra lá dentro. Pode ir empurrando, tá? Coloca todo aquele pedação que a gente pegou na mão. Aí, eu coloco o dedo e vou ajeitando lá dentro. Depois, pego mais um pouquinho de fibra e vou colocando, empurrando com o dedão mesmo. No polvinho, é tranquilo, dá pra gente colocar com o dedo mesmo, porque o buraquinho aqui do polvinho que sobrou não é tão pequeno. Então, o dedo cabe. Ó, ele já tá ficando firme, mas ainda tá murchinho. Não é assim que a gente quer, né? Então, vamos pegar mais um pouquinho de fibra, vamos esticar, vamos virar nosso polvinho novamente. Eu acho que é muito pra enfiar de uma vez só esse tanto de fibra. Então, eu vou colocar um pouquinho, vou sentir, vou apalpar ele e depois eu vejo se tá precisando de mais fibra, tá bom? Então, vamos colocando, empurrando a fibra, vamos ajeitando ele também assim, ó. Ó, tá ficando bom já. Não vamos precisar de muito mais fibra, não. Só mais um pouquinho ó, pra gente finalizar o nosso polvinho. Vamos lá. Ó lá. Ficou bom. Qual é o ponto do enchimento, minha gente? O ponto do enchimento é quando você aperta e ele tá firme, ele não tá mole, tá? Mas também não tá muito duro que você olha assim, os pontos tão todos arreganhados, abertos, tá? A gente não pode encher e colocar esse tanto de fibra, porque senão o nosso trabalho vai ficar feio, né? Então, no caso, aqui pra mim, tá bom. O que vocês vão fazer? Vão encher e vão apertar. Tá firminho? Show de bola! É assim mesmo que é pra ficar, tá bom? Aí, aqui, depois que a gente ajeita lá, a gente dá uma empurradinha aqui e agora a gente vai pegar a nossa amiga agulha de tapeceiro. Vamos colocar o fio aqui, né? E vamos fechar o polvinho, tá? Então, a gente vai passar a gente vai passar por entremeio os tentáculos e esse detalhezinho que depois a gente vai puxar pra baixo, ele, no caso, vai pra cima, tá? Então, vai ser por aqui, ó. Aí, a gente vem trançando e fechando. Tão vendo? Passa por baixo, passa por cima e puxa. Passa por baixo, passa por cima, puxa. Passa por baixo, passa por cima e puxa. Já chegamos aqui, ó, no final. Foi rápida essa costura, né? Depois, ó, a gente vai e ajeita a fibra lá dentro de novo e, ó, puxa tudo de uma vez só. Fechou. Viu como é que é simples? Ai, se toda a costura fosse fácil assim, né, minha gente? O dia, né? Agora, aqui onde a gente terminou, a gente coloca num pontinho aleatório e vem caminhando e enfiando a agulha até chegar aqui em cima aonde a gente deixou o pontinho do anel mágico. Vocês lembram? Desse aqui do anel mágico que eu falei que era pra puxar pra fora, que a gente ia usar ele pra arrematar com a costurinha do polvo. Aí. Então, coloca os dois no mesmo buraquinho, dá uns três nozinhos só pra garantir, né? Aí a gente vem e volta no mesmo buraquinho que a gente saiu e deu os nozinhos. Vem e puxa. Prontinho. Vamos esconder esse outro fiozinho aqui também, né? Opa. Pronto. Sai lá num buraquinho aleatório. Prontinho. já pode cortar. Como é que a gente corta? A gente puxa um pouquinho e corta. Puxa e corta. Prontinho. A nossa base do polvinho já tá prontinha, tá? É só a gente brincar agora com ela. Eu pretendo fazer bordado do rostinho, um chapéuzinho e a gravatinha. E eu vou trazer vídeo aula tudo, de tudo isso pra vocês, tá bom? Então, vamos lá pro bordadinho do rostinho. O que que eu vou usar? Eu acho que a cor preta fica muito forte. Então, eu peguei essa aqui que é a Clea, que ela é mais fininha que a Anne. Então, a linha Clea tá na corzinha marrom pra gente fazer a basezinha dos olhinhos, tá? depois a gente vai fazer um detalhezinho com a linha branca, mas depois eu venho mostrar pra vocês como que a gente vai passar na nossa agulha de tapeceiro. Nós vamos pegar a linha Clea, vamos cortar um pedaço, né, dela e vamos dobrar ao meio. Tão vendo? Essa ponta aqui é a que dá a argolinha e essa outra ponta aqui é o encontro das duas pontinhas, tão vendo? A gente vai pegar o encontro das duas pontinhas e vai passar na nossa a agulha de tapeceiro. Assim, só um pedaço, tão vendo? Só um pedacinho. Agora a gente vai vir aqui no nosso lindo polvinho. Vai escolher um pontinho meio que aleatório, mas vamos contar aqui pra vocês terem noção de onde que é. Aqui do centrinho do anel mágico, vamos contar o centrinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, tá? Vamos contar mais um, quatorze. No décimo quarto, a gente introduz a agulha, pula um, já sai no outro, tão vendo? Aqui, da carreirinha, tão vendo? A gente introduziu aqui, passou uma carreirinha, sai no próximo buraquinho. a gente puxa, não puxa tudo. Quando chega aqui no final, a gente vem com a agulha, tão vendo que aqui ficou a parte, a argolinha, a gente introduz a agulha aqui dentro da argolinha, e aí sim, puxa. Agora aqui a gente vai bordar então, tranquilamente. só fazer, introduzir e sair, introduzir e sair. Ó, esse polvinho então, vai sair com os olhinhos abertos. Prontinho, eu fiz três voltinhas aqui, eu acho que já tá bom. Então, a última voltinha, a quarta voltinha, a gente vai introduzir. Aí, a gente vai sair no sexto ponto pra cá, tá? Então, vamos contar. Deixa eu chegar aqui pertinho. Um pontinho, dois, três, quatro, cinco, a gente vai sair aqui no sexto. Introduziu lá, saiu aqui, e puxa. Olhinho ficou assim. Agora, a gente vai bordar o outro olhinho. Mas, vocês estão vendo que como é carreira circular, não ficou retinho. Acho que aqui no vídeo não dá pra ver muito bem. Mas, se eu for fazer o olhinho aqui, esse olhinho vai sair caindo. Não vai ficar muito bom. Então, o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer nessa mesma reta aqui. A gente vai vir aqui embaixo. Vamos passar uma carreira pra baixo, tá? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa daqui. Saímos aqui, né, com a linha. Então, a gente vai pular uma carreirinha e vai introduzindo a de baixo. E vamos dar umas quatro voltinhas aqui pro olhinho ficar bem marcadinho, né? dois, três e último. E vamos sair num ponto aleatório aqui do lado. Só pra mim vir conversar com vocês. Olhinhos do polvinho bordadinhos, então. Beleza? Vamos tirar a agulha de tapeceiro daqui. e agora a gente vai voltar pra fazer a sobrancelha do polvinho. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir essa linha no meio, tá? Ó, uma pra cada canto. Vamos pegar uma, introduzir na nossa agulha, e aí a gente vai voltar, tá? Vamos virar nosso polvinho aqui. Vamos voltar na mesma reta que começou o olhinho do polvinho. Tão vendo? Começou aqui nessa carreira o olhinho do polvinho. A gente vai voltar, então, na mesma reta, mas a gente vai pular um buraquinho. Vai vir um buraquinho do lado, tá bom? na mesma reta do olhinho, tão vendo? Na mesma retinha do olhinho. Vamos pular só um pontinho de base. Então, pulou um aqui que tá a nossa linha, tá bom? Então, a gente vai vir depois que a gente vai fazer. A gente vai contar. Aqui tá a nossa linha. Na carreira de cima, na retinha tá onde tá o olhinho. A gente vai entrar e vai sair lá do outro lado. Tão vendo? Então, ficou aqui, ó. Primeira sobrancelha do nosso polvinho, tá? Aqui a gente conseguiu colocar mais ou menos na reta, tá? Mas aqui sair um pouquinho pra cá. Então, eu acho que é legal a gente voltar pra cá, Tão vendo? Voltamos um pontinho, tá? Não vai ficar sempre na mesma retinha, mas aí a gente tenta colocar, né, mais ou menos na mesma reta. Então, conforme aqui, como foi aqui, a gente vai fazer aqui. Não vamos pular, né? Então, estamos nessa reta aqui, vamos só descer na carreirinha de baixo, pular um pontinho aqui do lado, né? Esse que a gente vai pular, vamos introduzir nesse. E vamos sair lá pra gente arrematar. Tá? Tão vendo? Aí, agora, assim, ficou bem bonitinho. Aí, a gente vem dar aquele nozinho pra gente arrematar os olhinhos. Prontinho. Como é pecinha pra bebê, pra nenenzinho bem novinho, então, eu gosto de fazer bordado, mas tem outros olhinhos que dá pra gente fazer, tipo, na linha Anne e costurar, tá? Eu quero trazer pra vocês também. Então, vamos esconder essa linha, só puxar, depois que a gente deu o nó, né? Prontinho. Sai num ponto aleatório lá atrás e a gente corta, né? Prontinho. Tão vendo? Agora, como eu quero entrar aqui no meio, eu vou pegar essa agulha pontudinha, tá? mas se vocês conseguirem entrar com a agulha de tapeceiro no meio, não tem problema. Eu prefiro esta pontudinha aqui, porque eu quero entrar bem lá no meinho pra fazer o detalhezinho do branco do olho, tá bom? Pro branquinho do olho, eu vou usar um restinho de linha que eu tenho aqui, da linha Anne, tá? Mas se vocês tiverem da Cleia, eu acho que também dá certo. Como é só um detalhezinho, eu vou cortar bem, bem pouquinho, tá? Uns dois palmos. Aí, eu vou usar aquela agulha que eu falei pra vocês, né? Que é de pontinha, tá? Assim, passa normal, tão vendo? Aí, vamos pegar num ponto aleatório aqui e sair em cima do olhinho, tão vendo? Deixar um pouquinho aqui, né? Pra arrematar depois. Aí, a gente vai fazer o quê? vamos só entrar aqui, ó, na carreirinha de baixo, mas no meio do marrom. E vamos sair lá em cima. É só pra fazer um detalhezinho mesmo. Aí, a gente vem e ajeita com a outra agulha. Puxa, se ficou muito grande, tá vendo? E aqui, a mesma coisa. saímos aqui em cima do olhinho, tão vendo? A gente vai entrar aqui, ó. Ah lá, tão vendo? No meinho do marrom, no meinho, ou se vocês escolheram preto, né? No meinho do marrom, no meinho do preto. Vamos entrar e já sair lá atrás pra gente já arrematar, porque é só um detalhezinho mesmo, bem simples. detalhezinho e vamos puxar, tá vendo? Prontinho. Aí você vem com a agulha, ajeita, precisa puxar mais um pouquinho, puxa, tão vendo? Olha só, como que um detalhezinho faz toda a diferença na peça, né? É um detalhe bem pequenininho, mas fica lindo. Vou tirar aqui, vamos dar aquele nozinho pra arrematar, né, minha gente? Prontinho, agora eu vou usar agulha de tapeceiro pra arrematar, porque a gente não vai entrar mais em lugar nenhum, pequenininho, né? E esse buraco da agulha é bem maior. Então, pra quem é meio cego, como eu, é mais fácil. Vamos lá, puxou, então, arrematou, né? Puxou, escondeu o nozinho, vem aqui com o outro pedacinho também, puxou o outro pedacinho e esconde. Prontinho. Ai, ficou um buraco aqui, só vim, dá uma cutucada, pronto, ajeitamos. Remata, né, vem e corta, corta, e tá prontinho o bordado dos olhinhos do nosso polvinho. Senti que esse branco aqui, a hora que eu puxei, sumiu. Volta aqui, branco. Isso, olha lá, agora sim, voltou. Prontinho. Então, esse foi o bordadinho do rostinho, tá? Próxima videoaula, aí eu vou trazer pra vocês a gravatinha do nosso polvinho, tá bom? Então, eu espero muito, muito de coração que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Eu acho que deu pra entender, né, onde sai, onde entra, né, pra ir, pra bordar, né, pra bordar as feições. Quem não entendeu, volta o vídeo, olha com calma, com paciência, que dá certo, tá? Que dá pra entender. E também, como é bordado, gente, dá pra vocês, né, explorarem aí, tá bom? Não precisa ter medo de explorar, não precisa, ai, será que vai dar certo, será que não vai? Tenta, tenta que dá certo. Quem não quiser fazer o detalhezinho de branco, no meio do olhinho, não tem problema também. Quem quiser fazer boquinha no polvinho, fica à vontade, tá? E eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo, então, quem quiser fazer o polvinho e me marcar, faz esse favor, que eu vou adorar, tá? Eu vou adorar ver o polvinho de vocês. Eu vou deixar, então, todas as minhas redes sociais aqui embaixo, tá? Telefone pra encomendas, tá? De contato. E quem gostou, beijõinha, que já me ajuda muito, e compartilha com aquela amiga que gosta desse tipo de videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pra quem ficou até aqui, fiquem com Deus. Beijão. Beijão.